A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Bota pra roer, bota pra roer, bota pra roer quando não me ver É que eu sou um beijador que vive beijão artificial Eu sou um beijador que gosta de beijar por natural Eu sou um beijador que vive beijão artificial Eu sou um beijador que gosta de beijar por natural É um amor de mentirinha, fora de sim, fora de sim E não cheia de cantinho, não tem saudade, só botava antes de mim Bota pra roer, bota pra roer, bota pra roer quando não me ver Bota pra roer, bota pra roer, bota pra roer quando não me ver É que eu sou um beijador que vive beijão artificial Eu sou um beijador que gosta de beijar por natural Eu sou um beijador que vive beijando artificial Eu sou um beijador que gosta de beijar por natural É um amor de mentirinha, fora de sim, fora de sim E não cheia de cantinho, não tem saudade, só botava antes de mim Bota pra roer, bota pra roer, bota pra roer quando não me ver Fui ver uma dorada lá na estrada, num toureiro que falou Vejo o senhor, mas quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Vejo uma dorada lá na estrada, num toureiro que falou Vejo o senhor, mas quando na hora marcada, olha atrapalhada, o toureiro não chegou Me apresentaram como seu substituto Fiquei maluco vendo aquela mochidão Eu vi as moça, minha prodigiosa pancada Senti uma pancada bem dentro do coração Eu caí na arena e recebi uma cachupada Fazer que morro naquela porta criada Batei a mão na faca e vintei para o culeiro Eu mato um cabra que disse que eu sou toureiro Me vi uma dorada lá na estrada, num toureiro de valor Vejo o senhor, mas quando na hora marcada Olha atrapalhada, o toureiro não chegou Me atrapalhada, mas quando no seu substituto Fiquei maluco vendo aquela mochidão Eu vi as moça, minha prodigiosa pancada Senti uma pancada bem dentro do coração Eu caí na arena e recebi tanta chifrada Fazer que morro naquela porta criada Batei a mão na faca e vintei para o culeiro Eu mato um cabra que disse que eu sou toureiro Me apresentaram como seu substituto Fiquei maluco vendo aquela mochidão Eu vi as moça, minha prodigiosa pancada Senti uma pancada bem dentro do coração Eu caí na arena e recebi tanta chifrada Fazer que morro naquela porta criada Batei a mão na faca e vintei para o culeiro Eu mato um cabra que disse que eu sou toureiro Me vi uma dorada lá na estrada, num toureiro de valor Vejo o senhor, mas quando na hora marcada Olha que a palhada o toureiro não chegou Eu vi uma dorada lá na estrada, num toureiro de valor Pois o senhor, mas quando na hora marcada Olha que a palhada o toureiro não chegou Eu vi uma dorada lá na estrada, num toureiro de valor Eu vi uma dorada lá na estrada, num touroiro de valor Você disse que deixou essa luna, porque ela é mulher muito exigente Veja a língua do povo como é, pois ali já contaram diferente A princípio eu não quis acreditar, mas o povo falou, tem que amar Mas o povo falou, vá ver, foi eu é o tatacê O povo falou, vá ver, foi eu é o tatacê O povo falou, vá ver, foi eu é o tatacê O povo falou, vá ver, foi eu é o tatacê Já andaram falando por aí, que você a mulher não dá valor Eu não digo que é nem que não é, mas se isso é verdade é um horror Se é verdade o que dizem de você, ou mais cedo ou mais tarde a gente vê Mas o povo falou, vá ver, foi eu é o tatacê O povo falou, valeu O povo é o sábado azul O povo falou, valeu O povo é o sábado azul O povo falou, valeu O povo é o sábado azul Rapaz, se é seu ragudinho Mas o povo falou, valeu O povo falou, valeu O povo é o sábado azul O povo falou, valeu O povo falou, valeu O povo é o sábado azul Você disse que deixou a Sarmã Porque ela é mulher muito exigente Veja a língua do povo como é Pois ali já contaram diferente A princípio eu não quis acreditar Mas o povo falou, valeu Mas o povo falou, valeu O povo é o sábado azul Eu paro falando por aí, que você é a mulher, não dá valor Eu não digo que é nem que não é, mas se isso é verdade, é um horror Já pensei que eu me cantei, que tá mais cedo, mas faz a gente ver Mas o povo falou, falei, foi o meu está pra ser O povo falou, falei, foi o meu está pra ser Se o povo falou, falei, foi o meu está pra ser Se o povo falou, falei, foi o meu está pra ser Beleza, seu Raimundinho Forró Pé no Chão Um projeto Pátio Aberto, disse que é um tributo a Jackson Dom Pandeiro Realização do Centro Cultural da Vale Coisa linda de se ver Vamos que vamos! Onde vão, vendeu a destaca? Simbora! Assim como a sina de cigarra, aonde eu chegar, tem parra Assim como a sina de cigarra, aonde eu chegar, tem parra E aí, e aí, e aí, nasci pra cantar, eu cantarei E aí, e aí, e aí, nasci pra cantar, eu cantarei Vive o pedreiro, o cubo, o abelhado, o sumo, o pescador, o sol O campeão da taça, o camelo da praça, eu canto o forró E aí, e aí, e aí, nasci pra cantar, eu cantarei Ei, ei, se pra cantar eu cantarei Ei, 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 se pra cantar eu cantarei Ei, 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 se pra cantar eu cantarei Agora vai botar Jackson no bandeira Vai salinho! Olha, eu nasci com uma sina de cigarro, aonde eu chegar, tem pá Nasci com uma sina de cigarro, aonde eu chegar, tem pá Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei Vive o pedreiro do bum, o abelha do sumbo, o pescador do sol O campeão da taça, o camelô da praça e eu canto o corró O campeão da taça, o camelô da praça e eu canto o corró Ei, 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 nasci pra cantar, eu cantarei 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 Hum! A, F, I, O, U, I, C, Lão Já cantada no meio da brincadeira E dançando o coro do compas Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não passa a cheira O chechado escritou na gafieira Sebastiana não deu mais pra casa Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão A, F, I, O, I, C, Lão Seu raibuinho Se forró pé no chão, menino Eita, Fandirinho Convidei a comarca na chama A dança em chate na Paraíba Ela vem com uma dança diferente Pula na que só uma guarida Ela vem com uma dança diferente Pula na que só uma guarida Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão Já cantada no meio da brincadeira E dançando o coro do compas Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não passa a cheira O chechado escritou na gafieira Sebastiana não deu mais pra casa Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão Ela gritava A, F, I, O, U, I, C, Lão Ela gritava É a realização do Centro Cultural da Vale Nós somos seu Raimundinho de Forró Pé no Chão Diretamente de São Luís do Maranhão Fazendo só o melhor do autêntico forró Do verdadeiro forró Coisa linda de se ver Vamos junto Fazendo Esse forró gostoso No tempo que eu peço E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho Depois veio você O meu amor número um E o meu coração Foi se abater No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum Meu coração batia no cinho No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum No tempo que eu era só E não tinha amor E não tinha amor nenhum No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum No tempo que eu era só E não tinha amor nenhum E não tinha amor nenhum E não tinha amor nenhum E não tinha amor moderna Eu tenho medo Eu acho que é muito cedo Eu não estou cedo Me bendiga E só não se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Esse medo se acabar A imagem é meu, o canto do Juremar Olha que foi um sinal bem vixo Uma mena que vai se acabar A imagem é meu, o canto do Juremar Sim, foi um sinal bem vixo Uma mena que vai se acabar Vem, 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 me beijar Dar um beijo, esse medo se acabar Vem, morena, vem, vem, me beijar Dar um beijo, esse medo se acabar Oi, a imagem é meu, o canto do Jurema A imagem é meu, o canto do Jurema Mano, ele foi um sinal bem triste, manena, tem que imaginar Sem o caldoção, o canto do Jurema Dar um beijo, esse medo se acabar Dar um beijo, esse medo se acabar O canto do Jurema A imagem é meu, o canto do Jurema Diz, foi um sinal bem triste, manena, tem que imaginar Fé legal, nós são louco, é batida se acabar Você bem sabe que ainda não vou, quando eu vou casando Eu sei que não vou, eu não vou, eu não vou casar Eu tenho medo, porque eu não vou, você não me venzei Pensando se acabar, vem, morena Vem, 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 me beijar Dar um beijo, dar um beijo, esse medo se acabar Vem me beijar, me beijar, dar um beijo, dar um beijo, esse medo se acabar Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão O cabo era bambu, o bolso danado, bem considerado no seu batalhão Amigo do prato, subtenente, de toda patente, fita e galão Sangada era doido, ficava valente, pegava serpente, de punhal na mão Mas ficava manso e a briga acabava, se o povo gritasse, lhe dava razão E dissesse Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Na casa de Tota fizeram forró, Tenor foi só dançar e beber Os caras de lá quiseram lhe bater, Tenor gritou Vai ter bambuzão, balançou a mão, eu morro Só fechou com meu canivete, peixeiro, paixão O bravo correiro, quem ficou presente, me dava contente No meu salão, ele dizia Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão 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 O cabo era bamba, disposto, danado, bem considerado Nosso batalhão, amigo, de praça, subtenente De toda patente, fita, galão, zangada, era doido Ficava valvante, pegava serpente, de punhal na mão Mas ficava manso e a briga acabava, se o povo gritasse, lhe dava razão E dissesse Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Na casa de dota, fizeram porró Tenor, eu sei só, dança e bebê Os cabra de lá, fizeram lhe bater Quem não assistou, vai ter confusão Balançou a mão, eu morro com fete Com meu canivete, peixeiro e pagão Os bravos correram, quem ficou presente Estava contente no mesmo salão E dizia Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Cabo Tenor é o maior excedor de quarteirão Opa, coisa linda! Se é seu Raimundinho, isso é forró, pé no chão Eita, menino! Se é o Raimundinho, isso é forró, pé no chão Isso é nóis, ô doido Só bote um bebop no meu samba Quando eu tiro o samba, toca no tamborim Quando ele pegar, do pandeiro e do zap Quando ele aprender, o samba não é rumo Aí eu vou misturar Miami com pop a cabana Chiclete, eu misturo com banana E eu mostro o samba pra ficar assim Quero ver a grande conclusão Quero ver o tio Sam, minha frigideira Uma bacada brasileira Mas eu só boto de pop no meu samba Quando eu tiro o samba, toca no tamborim Quando ele pega, do pandeiro e do zap Quando ele aprender, o samba não é rumo Aí eu vou misturar Miami com pop a cabana Chiclete, eu misturo com banana E eu mostro o samba pra ficar assim Quero ver a grande conclusão Quero ver o tio Sam, minha frigideira Tá aí o samba roga o meu irmão Fazer compensação Quero ver o do piu, guirim, bandeira e violão Quero ver o tio Sam, minha frigideira Quero ver o tio Sam, minha frigideira Uma bacada brasileira Quero ver o tio Sam, minha frigideira 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 E eu vou misturar Miami com Copacabana Olha a chiclete, eu misturo com banana E o nosso samba vai estar assim Quero ver a grande confusão Quero ver o samba rock É mais uma compensação Quero ver o guiri-bandeiro violão Quero ver o tio sendo empreiteira Uma bacana brasileira Desce o Raimundinho É fovó, pé no chão Olha aí, menino Sabo de noite eu vou Eu vou Eu vou pra casa do Zé Eu vou Sabo de noite eu vou Dançar o coco e arraçar o pé Sabo de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sabo de noite eu vou Dançar o coco e arraçar o pé Vamos arrastando o pé Um forrozinho gostoso Esse é bom demais E a beleza de Maria Ela só tem pra dar O covilho que ela tem Se olha requebradinho Mas com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar no coco Eu vou ir arrumar na umbigada Já ganhei seis E agora vou iterar São sete meninas São sete pulou São sete umbigada Sete umbigada Sete umbigada Eu vou Sabo de noite eu vou Dançar o coco e arraçar o pé E a beleza de Maria Ela só tem pra dar O covilho que ela tem Se olha requebradinho Mas com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar no coco Eu vou ir arrumar na umbigada Já ganhei seis E agora vou iterar São sete meninas São sete pulou São sete umbigada 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 No fogote Sete umbigada 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 Por causa de uma danada que pediu na garatua Matamou de soldado, quatro carriões, saitinha Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru Um par de manébento só faltava tu Meu irmão, sessuíno, Pedro, deu uma nega Um chamego do sujeito, além de brigão Eu fiquei com a fusão, não tava começado Não tava de punhar, não cara que assassina Partiu, mas o sessuíno estava feito o tururu Matamou de soldado, quatro carriões, saitinha Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru Um par de manébento só faltava tu Aos atores alegados, que é velho, trombudo Eu disse que não quero estar em confusão O velho não vai arranhar uma rousca da corredor E sempre do calor, tem a carne rimosa O velho do morro após o pedido do caruaru Matamou de soldado, quatro carriões, saitinha Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru Um par de manébento só faltava tu Um porro de sajoninha em caruaru 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 Um par de manébento só faltava tu Nunca vi meu compadre uma festa tão boa, cheio de brinquedo e animação Bebendo na função, na nação, sem parar no galo, pede matar Mas falta a madrugada por causa de uma danada que vem de te garar tu Matando a pessoa da clave, cabelo sajinha, o compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu Meu irmão, seu suíno, que eu dou, de uma negra, de um chamego, não sou de jeito, além de um brigão Eu fico atentos anos, tardava a começar, fazia um cabelo de punha, um cara de assassino Quando foi de duíme, estava feito o tururu, matando com saudade, pede o cabelo sajinha O compadre o manébento, se cortava tu, meu forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu A outra toda legada, que é velha, que é um público, eu disse que nem quero cair de confusão O valhão de arranhão, mas os cabelos morredores, se cabelos de calor Tem a carne rei, moda o velho, se eu vou da praça, fazia do caruaru O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu O forró do sajinha em caruaru, compadre o manébento, se cortava tu Tchau, tchau 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 Se é seu Raimundino e se é forró, pé no chão, menino Se é o projeto Pátio Aberto, tributo a Jackson do Pandeiro Realização, Centro Cultural da Vale Tchau 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 Quando os homens tá roendo Nada dizia que era mentira minha Que a mulher que ele tinha não dançava com ninguém Eu disse a ele, o pai da cia desce Que eu vou ver como ela mexe quando o cara me chega Aí tá aí, tá aí, Manegadino Aí tá aí pra você ver Aí tá aí, tá aí, Manegadino Colorida, quando os homens tá roendo Aí tá aí, tá aí, Manegadino Aí tá aí pra você ver Aí tá aí, tá aí, Manegadino Colorida, quando os homens tá roendo Aí tá aí, Manegadino Que eu vou ver como ela mexe quando o cara me chega A mulher me chega em mim Pra de uma caça que diz que o desator Que botava que vingou Sabendo a mulher que tem Aí tá aí, tá aí, Manegadino Aí tá aí pra você ver Aí tá aí, tá aí, Manegadino Colorida, quando os homens tá roendo Aí tá aí, Manegadino Aí tá aí pra você ver Aí tá aí, Manegadino Colorida, quando os homens tá roendo É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu Ao lado onde vai, Manegadino Que me acompanha com os machos Eita, São Paneiro, macho Onde se me entropiar Traga o caparral e samba Pra mocidade É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu Enquanto tiver cachaça De mulher nesse pagode Raimundo, putzão, no pole Acompanha o meu ratinho Eu vou até de madrugada Cantando, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Eita, São Paneiro, macho Onde se me entropiar Traga o caparral e samba Pra mocidade É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Enquanto tiver cachaça E mulher nesse pagode Raimundo, putzão, no pole Acompanha o meu ratinho Eu vou até de madrugada Aqui tá cantando, Manegadino Na夕issão e sand이라는 Você é pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu É pra cantar, Manegadino Aqui sou eu, aqui sou eu Aqui sou eu, aqui estou eu Hey! Paneiro Oый! きおつ? Tio É assim que o sapo canta na lagoa Sou atuado improvisado ainda às pés É assim que o sapo canta na lagoa Sou atuado calo cada ainda às pés Tião, oi, hoje fui comprar, comprei Pagar, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos é Oi Tião, oi, hoje fui comprar, comprei Pagar, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos é Jango Souza mora lá na roça Uma palhaça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo canta na lagoa E a terra é gradiente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo canta na lagoa E a terra é gradiente com seu desafio Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos é Oi Tião, oi, hoje fui comprar, comprei, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos é É assim que o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés É assim que o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés Tião, oi, hoje fui comprar, comprei, pagar, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é Oi, Tião, oi, hoje fui comprar, comprei, pagar, paguei, me disse quando foi, É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhaça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés E quando a chuva cai, o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é Oi, Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é E é assim que o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés É assim que o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés Tião, oi, hoje fui comprar, comprei, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é Oi, Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhaça perto da beira do rio E quando a chuva cai, o sapo fica contente e até alegre a gente com seu desafio E quando a chuva cai, o sapo fica contente e até alegre a gente com seu desafio Oi, Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é Oi, Tião, oi, hoje fui comprar, paguei, paguei, me disse quando foi, oi, quinhentos é Projeto Pátio Aberto, seu Raimundinho e Forró Pé no Chão Fazendo tributo a Jackson no Pandeiro Realização Centro Cultural da Vale, é isso mesmo, meu filho Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Choveu tanto lá na serra, na mata, no buqueirão Rebentando pau e pedra, acabou-se a plantação Valei-me, Nossa Senhora, o meu rante foi sem volta Só tenho sinal no chão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Levou o agonoeiro, levou o canavião Levou o boi do carreiro, do vaqueiro animal A cidade que foi rito, só ficou um pé de anjeito Que era o morão do corão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Choveu, choveu tanto lá na serra, na mata, no poqueirão Reventando pau em pedra, acabou-se a plantação Valeu, nossa senhora, o meu rante foi simbora Só tem esse na região Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Levou o agudo e o reino, levou o canavial Levou o moito da preto, no vaqueiro animal Nossa senhora, quem foi rindo Só ficou um pé de anjeito, que era um morão do coral Choveu, choveu, choveu demais no sertão Choveu, choveu, choveu demais no sertão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão Não sei qual pior agora, se é inverno ou verão É de pior, 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 pior É de pior, pior, pior É a vida que a da perua é uma só É de pior, pior, pior É de pior pior, é de pior pior, é de pior pior, a cantiga da perua é uma só Ando falando que o pragaço vai mudar, as coisas vão me enganar, o homem vão falar A verna de um de cunha que é situa, só na vida continua parecida A cantiga da perua é de pior pior, é de pior pior, a cantiga da perua é uma só É de pior pior, é de pior pior, a cantiga da perua é uma só É de pior pior, é de pior pior, a cantiga da perua é uma só Aí você vê o que mais gigazinho, o cabra entra na pera, pra falar o que não tem Não chega a tempo, que não sai, a basear o rompão, a namorada ainda não tem É de pior pior, é de pior pior, é de pior pior, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só Quando o valente o progresso vai mudar, a chuva vai melhorar, quando o mundo compra a lua Joga noitua, que se tua, só na vida continua, faleci com a cantiga da perua É de pió, pió, é de pió, 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 a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só Pra você ver, o que é mais um inquisilho, o cara vai entrar na fila pra comprar o que não tem Vai chegar a tempo, é nossa rapaziada, com a balança, namorada, ele tá na fila É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só É de pió, pió, é de pió, pió, a cantiga da perua é uma só Se o Raimundini forró pé no chão Se o Raimundini forró pé no fogo de surubim Pra fazer burim, pra dar alteração Por uma besteira, alguém puxa uma peixeira Por um fogo de alegrino, toma um gole com limão Mas surubim é um capa de semido Não tem medo do perigo, põe uma vaca na mão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Surubim diz que o fogo só tá mandando de um lado Quando o pau tá comendo, quando o pau tá furado Quando eu apago o tranqueiro, quando eu ganho a ponta do pão Pra fazer burim, tô sentindo, passando de mão em mão Quando eu vejo o rei do molho de gachaça com limão Se o Raimundini forró pé no fogo de surubim Pra fazer burim, pra dar alteração Por uma besteira, alguém puxa uma peixeira Por um fogo de alegrino, toma um gole com limão Mas surubim é um capa de semido Não tem medo do perigo, põe uma vaca na mão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Surubim diz que o fogo só tá mandando de um lado Quando o pau tá furado, quando eu apago o tranqueiro Quando eu ganho a confusão, quando eu vejo a sentimento Passando de mão em mão, quando eu vejo o rei do molho de gachaça com limão Se o Raimundini forró pé no fogo de surubim Se o Raimundini forró pé no fogo de surubim Não tem medo do perigo, põe uma vaca na mão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Faz uma rosca na ponta do bigode Com ele ninguém pode, só ele é valentão Surubim diz que o fogo só tá mais animado Quando o pau só tá mandando, quando o pau tá furado Quando eu pago com dinheiro, quando eu ganho a confusão Quando eu vejo a sentimento, passando de mão em mão Quando eu vejo o fervo do molho de gachaça com limão No cabelo de Maria, quando o vento dá Ela faz um par de troço pra se embelezar Mas no cabelo de Maria, quando o vento dá Ela faz um par de troço pra se embelezar Se a Maria consentisse, eu me balançava Cagado na sua trança, fala aí pra cá E no meio do balanço, garanto seu gosto Eu tava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito ria Eu dizia se vai, era escuro de Maria Fica a casa comigo, é bom aproveitar Pede tudo nessa trança pra me balançar E no meio do balanço, garanto seu gosto E no meio do balanço, garanto seu gosto Eu tava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito ria Eu dizia se vai, era escuro de Maria Se quer que ela come, é bom aproveitar Pede tudo nessa trança pra me balançar Cabelo de Maria, quando o vento dá Ela faz um par de troço pra se embelezar Mas no cabelo de Maria, quando o vento dá Ela faz um par de troço pra se embalançar Se a Maria consentisse, eu me balançava Cagado na sua trança, fala aí pra cá E no meio do balanço, garanto seu gosto Eu tava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito ria Eu dizia se vai, era escuro de Maria Se quer casar comigo, é bom aproveitar Aproveita, aproveita Aí vai Olha gente Obrigado de coração Por convite pra fazer parte Desse projeto Pátio Aberto Esse que foi o tributo a Járcio do Bandeiro Uma realização do Centro Cultural da Vale Vou aqui apresentar pra vocês, devagar, devagarinho Nosso grupo O Pandeiro e Voz O Pandeiro e Voz Filho Batistaca O Zabumba Tião Voz Maravilhosa O Pandeiro e Voz Frank Boiadeiro Vamos nós Meu nome é Dudu Dudu Coelho E a sanfona Seu Raimundinho Nós somos Seu Raimundinho E forró pé no chão Valeu, obrigado Tchau, tchau E aí E aí Rapaz, obrigado aí Os técnicos aí De som, de mais de tudo Obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado.